Fala galera, o que que está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscritos galera, e é isso galera, pedindo a vocês, deixe o like com vocês aí galera Compartilha galera, compartilha nas redes sociais, vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui Porque a gente pode ser campeão galera, campeão aqui da série B do campeonato brasileiro Estamos aqui ó, com 55 pontos, o líder é a equipe do América Mineiro, mas vamos que vamos Vamos que vamos, vamos primeiramente ver a joga aqui ó, pela seleção brasileira, uma amistosa aqui Internacional e depois a gente vai jogar aqui ó, contra a equipe do ABC, nosso ABC é chato hein Vem um ABC, depois vem aqui a equipe do Vila Nova, depois vem aqui do Juventus aí E por último, a equipe do Sport, esse jogo aqui eu deixo aí para o próximo vídeo aí Ou faço aqui tudo, eu não sei, bora ver aqui como é que vai ser aqui o andamento aqui do vídeo Galá, vamos que vamos aqui, temos aqui alguns jogadores, tem que botar aqui, eu não vou mandar a camisa aqui da galera Então ó, deixa eu botar aqui, automático, beleza, pronto, tudo certinho É, tudo certinho, não sei porque tá, tá vermelho aqui, eu acho que é porque tá emprestado Fernando Delazel Então vamos que vamos, ah não, mas Guilherme Moura já voltou Beleza, bora aqui, enquanto a equipe do Tapos, vai ser dentro de casa, então deixa eu ver o que a gente pode fazer Vou botar a seleção principal aqui ó, deixa eu botar aqui, nossa seleção principal Essa equipe, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Igor, mas só vou fazer uma mudança no ataque, vou dar a chance aqui aos jogadores que não estão jogando muito E vou levar aqui ó, é Fernando Delazel aqui com opção, esse Yuri, Yuri Chofi Vou dar uma chance aqui também ó, a Guilherme Moura, no lugar aqui, a Manuel José também Vou tirar aqui ó, esse João Vitor, deixa eu ver Felipe Gabriel Vou botar pra cá pra frente, sim, ela teve a escrita aí que disse que era pra gente botar aqui no level Mas se ele botar no level, a gente vai levar muito o cu Nossa equipe tem que jogar no pesado, nessa tática que a gente joga aqui ó, tem que ser no pesado Se a gente não jogar no pesado, se a gente for jogar no leve, a equipe vai atropelar gente Então vou deixar assim ainda, e aí tá dando certo, tá dando certo, então vou deixar assim Vamos que vamos ali contra a seleção da Bosnia Muito bom, bora ver aqui ó, a gente pode fazer alguma mudança Vou tirar aqui nosso atacante, esse Igor Matos aqui, eu vou botar aqui Abelardo Jr Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, vou tirar aqui esse Vitor Miranda Vou botar aqui ó, Gabriel, e eu acho que é só essas duas mudanças, galera Vamos que vamos ir pra esse atento do jogo, 2 a 0 ali contra a equipe do Bosnia Muito bem, jogou muito, nossa, bem demais aqui ó, mitou no jogo Felipe Santos ali, fez 10 aí na pontuação no jogo Bora ver aqui ó, a gente vai jogar agora aqui contra a equipe do ABC pela Série A Estamos aqui ó, e na segunda colocação ali com 54 pontos Bora tentar ganhar esse jogo, torcer aqui para o América Mineiro, perdi aqui ó Para a equipe do Figueirense aí, Figueirense não é, é, não pensei que era de Minas, mas não é Esse aqui é de Minas Gerais, esse daqui é de Santa Catarina, beleza Bora aqui pro jogo contra a equipe do ABC, eu vou deixar essa mesma formação A gente tá jogando muito bem com essa formação, então vou continuar com ela, galera Eu deixo a nossa formação aqui, esse com 3, também tá funcionando muito bem, galera Essa formação aqui, então bora pra cima da equipe do ABC, bora ver se ele consegue aí sair com essa vitória Vou deixar Felipe Santos, vou deixar Felipe Santos em titular porque mitou no último jogo Bora ver se ele vai mitar aqui também contra a equipe do ABC Vou deixar aqui um capitão aqui ó, Matheus Eduardo, vou deixar aqui pelo meio E essa é a tática, galera, vamos que vamos ali contra a equipe do ABC E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do ABC, já começando muito bem ali ó Gol ali de Abelardo Jr, muito bem, a gente já começa com um pé direto aqui no jogo Vamos que vamos aí, faz mais um pra gente É, não deu, nossa, mas estamos muito melhor aí Ele deu ali ó, 10x8 contra 6 ali da gente Bora tentar ficar segurando esse jogo aí, time Bora segurar esse jogo aí Eu não sei se eu continuo com o time assim ou faço mudança, galera, eu não sei Eu acho que vou deixar assim, a gente ficou, se a gente pode fazer mais um Ou bota a formação da deficiência, a mesma formação que eles, galera Porque eles vão ir pra cima com tudo aí nesse assunto de jogo Mas vou deixar assim, eu tô confundente que a nossa equipe tá indo bem Então vamos que vamos ir pra esse segundo tempo 1x0 ali contra a equipe do ABC 2x0 ali pra trique, nossa, 3x0 novamente ali Abelardo Jr, faz mais um golzinho pra gente Bora fazer uma mudança aqui no meu campo Vou tirar aqui na lateral, esse aqui ó Bota aqui Gabriel E bora botar, deixa eu ver mais quem não pode fazer assim no meu campo A gente não trouxe Bruno B, então beleza Bruno Belen, né, Bruno Belen é o nome dele Deixa eu ver quem não pode fazer assim Vou botar K1, vou botar K1 aqui ó No lugar aqui de Leandro Oliveira E eu acho que só essa é a mudança, galera Só essa é a mudança aí Vamos que vamos ali pro resto do jogo 3 A célula ali contra a equipe do ABC A gente consegue uma boa vitória aí Jogando dentro de casa, estamos A gente nem viu o jogo do América Aqui a gente é líder, a gente é líder do campeonato O América Mineiro perdeu para a equipe do Figueiredo de 3x0 A gente pode ser campeão aí Pode ser nosso primeiro título aqui com a equipe do Intervillain Bora tentar conseguir esse título Tem jogo aqui pela seleção novamente Agora pela Copa América Aqui a gente tá na liderança de conto Só um pontinho ali na frente da Argentina Bora tentar ganhar para a Argentina Vou deixar essa mesma equipe Deixa eu ver aqui ó Entra ali Patrick Campos Entra aqui Felipe Gabriel Essa é a nossa equipe Bora Bora Felipe Santos Faz dois golzinhos para a gente aí Eu acho que eu vou poupá-lo ele Ou deixo ele aí de titular Cadê? Ah, Manuel Ah, é mesmo Manuel Oliveira não é brasileiro Por isso ele não está aqui Eu ia botar ele de titular nesse jogo Mas não está Então vamos que vamos ali Contra a equipe da Argentina O jogo difícil vai ser contra eles Isso galera Nossa, eu quase que ia deixar de azul Vou deixar aqui de amarelo Porque eles já são azul Isso galera Vamos que vamos ali Contra a seleção da Argentina 0x0 por enquanto Nossa, machucado aqui ó Nossa lateral aqui Vitor Santos Bora botar aqui ó Só temos esse Gabriel aqui Mas ele é direito Ele é direito aí Então vai ter que ser improvisado Eu boto meu campo aqui ó Deixa eu ter algum meu campo Tem armação Armação de passe Deixa eu ver É, porque tivesse marcação Porque para botar aqui Tem que ser marcação Marcação em velocidade aqui Mas ele é zagueiro Então a gente vai ter que botar improvisado mesmo aqui ó Gabriel muda de lado aqui com Vitor Miranda Vamos que vamos prestar título do jogo 0x0 Tem um pênalti ali A equipe da Argentina Bora time Pega esse pênalti aí Roleirão Olha o bicudo Ali na bola Foi perfeito Ali Gol da equipe da Argentina Numa célula ali Para a equipe da Argentina A gente começou muito mal Aqui no primeiro tempo É galera Essa formação não está dando certo Porque eles estão jogando Com três zagueiros ali Então a gente vai ter que mudar Vamos ter que botar três atacantes Bora tirar aqui Deixa eu ver Manoel José Eu vou deixar Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu vou tirar aqui Eu vou deixar os dois zagueiros fortes Que a gente tem aqui então Deixa esses dois zagueiros fortes Tira aqui Manoel José Vou botar aqui Abelardo Júnior Vou botar a patente para cá Vou jogar com três atacantes Vou botar aqui nossos dois laterais Vamos que vamos aparecer dentro do jogo É assim que a gente joga É assim Vamos que vamos ali com três Ah não A gente bota aqui Tem que jogar com mais o meu campo aqui É mesmo Então a gente bota aqui Leandro Oliveira aqui no time Vamos que vamos aparecer dentro do jogo 1 a 0 ali para a seleção da Argentina Bora aqui Empate o jogo 1 a 0 Vai acabar o jogo A gente não consegue fazer um golzinho Bora botar aqui Esse Esse Igor Matos Fica aí que a gente pode fazer Eu vou tirar aqui Felipe Santos A gente já fez três substituições Eu nem vi ali direito Mas beleza Vamos A gente perde ali Pede também a liderança Aqui ó Estamos ali Vice-lida ali Com 31 pontos A Argentina está ali Na repescagem Por enquanto Deixa eu ver quantos jogos Falta Essa é a última rodada Que a gente vai jogar No próximo jogo Última rodada ali Pela Copa América Bora aqui ó Contra a equipe agora aí Do Vila Nova Deixa eu ver Que a gente está aqui Na liderança ali Com 8 pontos O Vila Nova Está ali ó Em décimo seto Colocado ele na porta ali Está a zona de abaixamento Vamos que vamos aí Faltando Quatro jogos aí Para acabar o campeonato A gente está ali na liderança Para tentar defender Essa liderança Bora botar aqui ó Num 3-5 todos A gente joga muito bem Com essa formação Fora de casa Deixa eu ver o que ele pode fazer É Esse é o time galera Foi o que vamos ali Contra a equipe deles Vou deixar esse ataque Vitor Santos Vitor Miranda Foi o que vamos ali Contra a equipe deles Deixa eu ver aqui ó É Esse é o time galera Foi o que vamos ali Vou deixar aqui A azul mesmo Que é esse tom de vermelho E é isso galera Vamos que vamos ali Contra a equipe ali ó Do Vila Nova Ali 0x0 Por enquanto Tem a mata Olha pra gente ali ó Manuel Oliveira ali Rápido pela cara pra gente Estamos conseguindo 3 pontinhos parciais Bora ver aqui ó Eles estão jogando Com aquela formação Que ele estava jogando Para ver o que ele pode fazer Ó Vitor Miranda Tá cansado Vou deixar ele mais um pouco Vamos que vamos ali Para esse segundo tempo 1x0 ali Contra a equipe do Vila 9x2 2x0 ali Ricardinho Vamos que vamos 3x0 ali novamente Vitor Miranda Ele faz um golzinho Bora fazer uma mudança Aqui ó Nova tarefa Tá aqui Gabriel Bora ver o que ele pode fazer É Só essa mudança Só essa mudança Vamos que vamos ali Parecer tanto do jogo Vamos que vamos 2x3x2 Fez mais um golzinho Ali 4x4 Faz mais um ali Para a gente É assim Conseguimos a vitória Mais 3 pontinhos Mais líder do que nunca Do campeonato Da série A Pela série B Do campeonato brasileiro Estamos aqui Nossa 3 pontos ali Da equipe Do América Miner Gente Tá já conseguindo Uma boa vantagem Faltando 3 rodadas 3 rodadinhas Falta aí Para a gente acabar Aqui o campeonato Vamos por aqui Agora tem jogo Aqui ó Pela seleção Brasileira Contra a equipe Contra a equipe Da Bolivia Aqui não Pela seleção da Bolivia Deixa eu ver O jogo vai ser dentro de casa Então bora botar Essa formação aqui ó Bora pra cima Da seleção da Bolivia Deixa eu ver O que a gente pode fazer Eu vou deixar esse time Vou deixar esse time aí Jogo muito bem lá Contra a equipe Do Vila Nova Mas para avisar Que o Vila Nova Ele tá sendo Tá ali quase Na zona de rebaixamento Mas vou deixar assim Galera Eu acho que Também a gente vai precisar Dessa equipe aí Para o próximo jogo Então vou botar a zaga Reserva aqui ó Vou popar aqui a zaga Pra gente ir com a zaga Titular no jogo Lá contra A equipe Quando se ele encontra A próxima equipe A gente vai jogar Mas beleza Bota aqui nosso time Reserva aqui a zaga Vou tirar aqui o Vitor Miranda Que também tá cansando demais Aí vou botar aqui ó Deixa eu ver Vou deixar Yuri tem Marcação e finalização E é Vou deixar esse aqui Que é marcação A gente tá com o time ali Um pouco ali Na defesa ali Nossa já tá lá Atrás Então com Laterais defensivo E eu vou deixar assim Vamos que vamos ali Contra a seleção da Bolivia E esse galera Vamos que vamos ali Contra a seleção da Bolivia Nossa De começo mal De novo Aqui ó Pênalti ali Para a seleção da Bolivia Chute forte Foi na arquibancada Perdeu Perdeu ali Um pênalti Vamos aqui Faz um golzinho Pra gente Pra gente conseguir Essa vitória A gente consegue Fazer um golzinho Ali ó A Vila Júnior Gabriel ali Faz 2 a 0 Ali contra a equipe Da Bolivia A gente começou bem Eu fiz uma substituição Muito boa aqui Esse Gabriel Entrou muito bem No jogo Vamos ver O que a gente pode fazer Eu vou deixar o time assim Porque a gente tá indo muito bem Xanga para as bolas Dando dois chutes Contra a seta Deles ali E tem um Expulso Nossa É Leandro Aqui expulso Leandro Oliveira Bora tirar aqui O meu campo desse Vou tirar aqui Abelardo Então vou deixar Abelardo Vou tirar aqui Patrick Campos Vou botar aqui Kawan Aqui no meu campo Vão que vamos aparecer Dentro do jogo 2 a 0 Ali contra a equipe Da Bolivia Ali contra a seleção Vai acabar o jogo Esse aí Três pontinhos Com segunda Três pontinhos E a gente pode Bora ver aqui Já acabou Então o campeonato A gente passou em primeiro Aqui ó Então a gente vai pegar Um grupo mais fraquinho Aí na Copa do Manga A gente tá aqui Na liderança Ali com Trinta e quatro pontos Empatado com o Chile Passou ali em segundo Colocado Beleza Bora ver aqui ó Tem repescagem Paraguai contra O Bequistão ali Nossa a gente ainda não passou Ah passou Passou Porque sem que a gente Não tenha passado Consegui ali pegar A quarta posição ali E o Paraguai vai jogar aí Na repescagem Contra a equipe Do Bequistão Beleza E aqui a gente vai jogar Contra a equipe Da Juventude Ali Do Juventude Bora ver aqui ó A gente tá aqui na liderança Com sessenta e um ponto Três pontos Na frente do América Mineiro E o América Mineiro Vai nossa grava Esse jogo direto aqui ó Jogo direto aqui América Mineiro Contra a equipe do Náutico Também ali Está ali Brigando aí Pelo esse título Mas bora torcer pro Náutico Que tem poucos pontos ali Mas pouco que eles aqui ó Bora torcer Pelo menos eu acho Que o empate aí Também pode ser bom pra gente Joga aí contra a equipe Do Juventude Bora tentar ganhar esse jogo Bora ver A gente vai jogar dentro de casa Então bora botar aqui Nossa formação Nesse 4-3-3 aqui A gente vai me jogando Muito bem com essa formação Deixa eu ver ó Nossa zaga aqui Tá descansado Nossa lateral também Só o Vitor Santos Que tá cansado Mas dá pra jogar Galera Vamos aqui Vamos ali Contra a equipe Do Juventude Isso galera Vamos aqui Vamos ali Contra a equipe Do Juventude Nossa A gente começou muito bem Aqui ó Já tem um penalti Pra gente Bora bater aqui ó Patrick Campos Que vem atravessando Não vem jogando bem Os últimos jogos Bora ver se ele faz um gozinho aí Pelo menos de penalti Pelo menos de penalti Que é o nosso artilheiro E nossa E até sei do outro lado O gol ali Fizem que tinha perdido Eu vi ali Nossa ali Nossa 2 a 0 ali Contra a equipe Nossa esse vídeo aqui A gente jogou bem A gente jogou demais Pela seleção Pela seleção E também galera Pela equipe Praticamente Já campeão aí Da série B Do campeonato brasileiro Muito bom A gente teve 13x8 contra 8 Ali Da equipe deles Deixa eu ver Quem pode fazer Nossa equipe Tá indo muito bem Aqui na partida Capitão Nossa Poupe ele No último jogo Pela seleção Ele ainda Tá cansado Eu vou deixar Assim por enquanto Vamos que Vamos me parecer Segundo tempo 3 Salsala Contra a equipe Da juventude Vamos que Vamos ali Para fazer Mudança Bora fazer Mudança Nossa A gente não Trouxe Gabriel Gabriel ficou Lá A gente só tem Um jogador Ofensivo Marcação E finalização Bora botar ele Aqui Bora ver Se ele consegue Jogar bem Com ele Deixa eu ver Mais quem pode Fazer No meu campo Aqui Ricardinho Tá cansado Temos aqui Esse Bruno Belen Desarmo e passe Bora botar Aqui o Bruno Belen Desarmo e passe Aqui no jogo E vou deixar Aqui como Batedor Com Leandro Oliveira Fão Que vamos Percer Dentro do jogo Contra a equipe Do juventude 3 a 1 Ali Com Leandro Oliveira 4 a 1 Contra a equipe Do juventude Conseguimos Uma ótima História E temos Mais líder Do que nunca Do campeonato Pela série B Cadê o Náutico Contra a equipe Foi nosso O Náutico Ganhou ali Foi o que a gente queria Agora estamos ali Com 4 pontos De vantagem Da equipe do Náutico Faltando 3 rodadas 3 a 2 É 2 2 rodadas Faltando 2 rodadas Para acabar o campeonato Eu acho que o vídeo Ficou muito grande O vídeo ficou muito grande Tem jogo aqui Pela repescagem Eliminatórias Da América do Sul Bora ver Deixa eu ver aqui Quanto de minuto Já passou aqui Do vídeo É galera Dei uma olhadinha ali O vídeo está muito grande Eu não sei se você gosta Do vídeo muito grande Então eu prefiro Não arriscar Então no próximo vídeo A gente joga Esses dois últimos jogos Aqui ó Pela nossa equipe A gente pode Já garantir Nosso título Aqui Com a equipe Do Intervila Estamos aqui Com 64 pontos Na frente Da equipe Do Náutico E do América Mineira A gente já está Na Série A Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Então bora aí Conseguir também o título Então é isso galera Vou finalizar por aqui Segunda-feira Só vai ter vídeo Segunda-feira Porque dia de Final de semana Não dá para postar Que é no sábado E no domingo Mas segunda-feira Volta do normal Três vídeos por dia Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na minha rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui